Ao sol do meio-dia Você me desejar Telefona que eu corro pra te dar O meu amor Você me amou De um jeito marcante Que ninguém me faz Depois me deixou O meu mundo levou Eu sofro demais Na segunda-feira Tudo é solidão Terça, quarta e quinta Aumenta a paixão Na sexta e no sábado Eu vou sofrer E no domingo Eu só quero morrer Quero o seu corpo Junto ao meu Meu coração Nunca te esqueceu Eu te procuro Ver na cidade Se for preciso o mundo Revirar Só vou parar de um dia Eu te encontrar Minha felicidade Na segunda-feira Tudo é solidão Terça, quarta e quinta Essa quarta e quinta Aumenta a paixão Na sexta e no sábado Eu vou sofrer E no domingo E no domingo Eu só quero morrer Quero o seu corpo Junto ao meu Meu coração Meu coração Nunca te esqueceu Eu te procuro Eu te procuro Nem Vou sofrer